Olá, caro telespectador, receba as nossas cordias e saudações. Mais uma semana começou, por isso, auguramos que esteja bem e, claro, sempre ligado ao programa que procura equilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor. A presença da DIC e também do Inadec já é um imperativo aqui nesse espaço, por isso temos aqui o doutor Domingos Assis e Samuel Gabriel que levam até si toda a informação técnica à luz da lei angolana 15 barra 03 de 22 de junho, a lei que defende o consumidor. Doutor Assis, como está? Estamos bem, Adilson Chifoanda, muito boa noite, boa noite doutor Samuel e as nossas saudações são extensivas a todos os nossos consumidores que nos acompanham neste momento. Exatamente. Doutor Samuel, bem disposto? Bem disposto, Adilson, boa noite também doutor Domingos, boa noite também extensiva a todos os telespectadores a esta hora do programa de defesa do consumidor. Exatamente, portanto, temos uma dívida com os consumidores. Sim, de facto, é relativamente aquilo que tem sido o tratamento dos processos das reclamações anterior e também aproveitamos aqui o incêgio relativamente à questão da empresa TAIC que ficou ultrapassada e também gostaríamos de agradecer a oportunidade e a postura que a empresa manteve sobre o caso do consumidor e é deste tipo que nós queremos, é deste tipo de agentes econômicos que nós queremos, mas também não queremos agentes econômicos que resolvem a situação apenas com a intervenção do INADEC, mas sim junto do próprio consumidor encontrar uma solução daquilo que tem sido as reclamações. Exatamente, doutor Cis. Adilson, se for anda a carros consumidores, a minha nota não vai muito em direção àquilo que tem sido o nosso trabalho aqui efetuado, mas uma particular atenção virada à questão do clima. Terminou esta semana a cimeira das Nações Unidas sobre o clima e ficou a patente que temos uma tripla crise, que é a crise do clima, a crise da biodiversidade e a crise da sustentabilidade. É preciso que as pessoas trabalhem, que os Estados trabalhem para melhorar o clima, para que possamos ter um ambiente saudável, de modo que todos os angolanos e o mundo inteiro possam viver de maneira diferente. Exatamente, vamos agora ao que interessa. O primeiro caso que vamos ver está ligado ao setor imobiliário e envolve o consumidor Tiago dos Santos e o projeto habitacional consórcio Comandante Loi. Tiago dos Santos é um coronel na reserva que, desde 2009, efetuava depósitos na conta do consórcio para ter uma residência no projeto Cusangoluca. Entretanto, as coisas não correram como previsto e o consumidor solicitou o reembolso dos mais de 300 mil Kwanzas, que chegou a pagar ao câmbio de 10 mil Kwanzas na altura. Porém, até o momento, continua sem receber o dinheiro. Conheça toda a história com o jornalista Kina Vui de Barbosa. Este projeto foi, em princípio, desenhado para um público-alvo, os antigos combatentes. O senhor Tiago é antigo combatente, por isso, candidatou-se. Pois é, nós estamos exatamente aqui de fronte ao complexo habitacional, ou melhor, ao projeto habitacional Cusangoluca, consórcio Comandante Loi. É aqui onde o consumidor Tiago dos Santos tinha esperança de ter aí uma residência, mas que acabou ou está a ser uma esperança frustrada. O nosso consumidor, ao estar aqui, o que sente, senhor Tiago? Olha, eu, no princípio, me sentia feliz quando fiz uma candidatura desses projetos, porque foi adelido dizendo que este pertence aos antigos combatentes. Eu como sou os antigos combatentes, veteranos da pátria. Então, fiquei feliz, porque às vezes o governo olhando para nós. Mas, passando o tempo, desde 2018, passando o tempo, começaram a aparecer as pessoas com muito mais dinheiro, mais dinheiro. O que me espanta é, em 2018, eu fiquei doente, fui ao hospital, fui amutado através de uma faltura de arma de fogo que eu apanhei na perna esquerda. Fui amutado e saí em 2019. Este ano, onde terminou o pagamento? Onde decidiu não pagar mais? Quando eu disse que não pagarei mais, é quando eu saí do hospital. Fui lá consultar com o meu contrato. Posto lá, ela disse, não, o valor é pouco, não poderia continuar a pagar. É só você ter que fazer uma carta para empresas e para fazer o reembolso dos seus valores. Quem disse isso? Quem disse? É o PCA. Quem é o PCA? É o senhor Albino, Joaquim Albino. O senhor Joaquim Albino. Exatamente. E primeiro fui ter com a diretora do projeto, a dona Cristina, falando com ela, ela tinha dito-me que tem que completar 700 mil para detar o terreno. Mas esse terreno que ele disse que é terreno, é lá no Calumbo, onde tem os camboneses. Já não seria aqui? Já não seria aqui, porque o dinheiro não poderia chegar. Quanto é que estava avaliado aqui a casa? De quatro, não é? De quatro. Está avaliado a 170 mil dólares. Na altura? Na altura. O câmbio de 10 mil quansas? De 10 mil quansas. Quando o dólar era o mesmo dólar naquela época? De 10 mil quansas. Quando nós depositávamos em quansas, o valor é no câmbio do dia, em 10 mil quansas. Então foram depositados até quando eu compratei 340 mil. Então o valor é de 3 mil e 400 dólares. Exatamente. Então quando ela... Esse dinheiro está depositado na conta... Na conta da empresa. Que empresa é esta? Estamos a falar da empresa, consórcio... Comandante Loi. Exatamente. O Sanguluca. O Sanguluca tem os burdeirões todos. Quando eu depositava, traía sempre os burdeirões. Esse burdeirões foi referindo a Deus durante o tempo todo que eu estava aqui. Então quando eu saí do hospital, a senhora disse que não. Tem que ter o terreno. Eu disse que não vou comprar o terreno lá depois do Calumbo, a distância, muito distante mesmo. E não é só na lágrima da senhora. Eu disse, pronto. O que é que acha? Eu disse, bem, eu acho melhor se eu continuo a fazer o pagamento aqui até quando eu conseguir uma casa. Ela disse, olha, não vai dar certo. Porque já não temos casa para dar. Há muitas reclamações que nós temos. Mas isso não estava destinado aos antigos combatentes? Segundo ele, diz que a placa está escrita que é para os antigos combatentes. O senhor é antigo combatente. Só antigo combatente. Tem direito. Claro. E acha que há discriminação aqui? Acho que há discriminação. Porque se formos entrar nesse projeto, não encontra nenhum dos antigos combatentes. A maioria, a parte que diriam nesse projeto, alguns já morreram. Até tem um dia quando eu falei com a senhora. Diz, olha, o vosso governo, nós não somos culpados, a culpa é do vosso governo. Culpam o governo. Culpam o governo. Culpam o governo. O governo é quem deveria ajudar a casa. Eu disse, se é culpa é do governo. Mas quando eu vi para aqui, vi a placa, está escrito que é antigo combatente. A casa, habitação para o antigo combatente. Os antigos combatentes somos nós. Então, o desabafo do senhor Tiago dos Santos, nem a casa tem, muito menos lhe estão a devolver os valores. Daí então que recorreu ao programa de defesa do consumidor para poder intermediar este processo. Nós vamos contactar a direção deste projeto para saber o que é que se passa. Aliás, o senhor Tiago teve coragem e recorreu até nós. Mas existem mais pessoas que tinham direito a estas habitações e que também estão a sofrer a mesma situação. A direção do projeto São Goluca não quis gravar entrevista, mas em off garantiram-nos que o processo de reembolso dos valores para os candidatos que requereram está a ser feito dependendo da disposição orçamental. A direção do consórcio comandante Loi pede aos supostos desados para comparecerem até a direção e contactarem o gabinete jurídico, trazendo consigo um documento que comprove que realmente efetuou as diferentes transferências na conta do projeto. Como vis-me na peça, a direção do consórcio comandante Loi não quis prestar qualquer declaração oficial sobre o assunto, mas garante que vai devolver o dinheiro ao consumidor. Doutor Assis, este é um caso que não é isolado. A nossa produção tem recebido muitas reclamações de antigos combatentes que viram o sonho da casa própria frustrado. Adilson Chifonda, caros consumidores que nos acompanham neste momento, é muito triste aquilo que vimos na peça. Não queremos acreditar que é um país normal. Trata-se um antigo combatente, alguém que deu de si por esta pátria e, por sinal, perdeu um dos membros. Na tentativa de conseguir um imóvel para poder ter uma vida digna, depois do tempo que passou na tropa, aparecem indivíduos como este do consórcio comandante Loi, que foram colocados à frente desse consórcio para dar vida àqueles que já não tinham esperança de vida. Mas, infelizmente, esses indivíduos, esses cidadãos angolanos, que querem prejudicar e continuam a prejudicar os angolanos, continuam em pontos. Disse bem o Adilson que não é o primeiro caso. Não é o primeiro caso que estamos acompanhando. Já falamos muitas vezes no programa de defesa do consumidor sobre essa equipa que dirige o consórcio comandante Loi. E temos chamado a atenção aos órgãos de direito e vamos fazer aqui um apelo direito ao Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos na Pátria, no sentido de receber a nossa equipa da DIC, eventualmente com a ajuda e a colaboração do INADEC, para resolvermos este problema de uma vez por todas. Está-se a sujar o nome dos antigos combatentes e, infelizmente, esses indivíduos que representam o consórcio comandante Loi não são sérios. Não são sérios, definitivamente. É preciso que haja uma mão pesada da justiça no sentido de ver resolvidas essas situações. Exatamente. É a primeira nota que eu faço. Exatamente. Doutor Samuel, era suposto essas casas que foram erguidas no projeto Cossão Goluca, não é? Do consórcio comandante Loi, ser dirigida aos antigos combatentes. Mas a verdade é que isso não aconteceu. O senhor Tiago dos Santos é um desses consumidores que, desde 2009, depositava valor à conta do consórcio comandante Loi, mas, infelizmente, depois de 12 anos não chegou de ver a casa e nem o valor que pagou. Dilson, é com bastante preocupação que tomamos pelas declarações do consumidor a afirmar categoricamente, de uma das declarações do representante do consórcio, a afirmar que a culpa é do Estado. Nós, enquanto instituição a representar o Estado, ficamos preocupados com esta situação e com esta declaração, porque nós entendemos que o Estado tem cumprido e fazendo sempre o esforço para aquilo que são os próprios fins do Estado, que é a justiça, a paz e a segurança. E não só é interessante saber que a própria Constituição chama a atenção sobre a iniciativa privada, mas esta iniciativa privada que as instituições têm, como este agente econômico que representa o comandante Loi, devem entender que estão em um Estado de direito, que existem normas e regras que devem ser obedecidas. E uma destas leis, estamos aqui a falar da lei de defesa do consumidor. Relativamente a esta questão, nós, o Inadec, já notificamos os representantes da empresa, temos um encontro marcado para terça-feira às 10h30, em que nós poderemos cumprir ou vir ali por meio daquilo que é o próprio contraditório. Mas preocupa-nos com aquilo que são as declarações e nós não teremos contemplações se, de fato, mediante aquilo que é a mediação, conseguimos ver ali que existe uma violação aos direitos do consumidor. Porque nós estamos também preocupados pelo número de consumidores. Por exemplo, desta mediação que está marcada, nós estamos aqui a falar de mais de sete consumidores. Isso preocupa-nos bastante. Nós poderemos, e como o doutor Domingos chamou aqui a atenção relativamente ao Ministério da Defesa também, entrar em contato para pelo menos algum esclarecimento. Mas nós percebemos que, a princípio, vamos convidar a empresa Comandante Loi, a fim de podermos ouvir e depois ali, à luz da Lei de Defesa do Consumidor, tomarmos aquelas decisões próprias. Exatamente. Doutor Assis, nós não estamos aqui a tratar de um assunto de qualquer pessoa. Estamos a tratar de assuntos, assunto melhor de pessoas que lutaram pela pátria, não é? Deram seu sangue, suor, deram seu melhor em pró dessa pátria que é de todos nós, Angola. E veem as expectativas frustradas, o sonho da casa própria, lutam para ter uma casa condigna. Não é que muitos, muitos deles estão à deriva. E, bom, não é nenhum favor que lhes é feito, porque eles pagam, estão, muitos continuam a pagar, até hoje, por essas casas, mas nós também já sabemos que o projeto de execução de Luka não tem casa para os antigos combatentes, porque abriu-se, não é, para o público em geral, e maior parte das pessoas que ocupam as residências neste projeto, pelo menos, não são antigos combatentes. Adilson Chifanda, caros consumidores, estes antigos combatentes foram movidos pelo seguinte lema, a pátria, os seus filhos não imploram, mas ordenam, e se por ordem imperativa da própria pátria, se doaram ao país. E quando os responsáveis do projeto de execução de Luka vem dizer que a culpa é do Estado, eu não sei que o Estado quer ocupar. O Estado financiou, o Estado terá, portanto, financiado esse projeto inicialmente, que começou em 2008. Bom, então, como disse aqui Adilson Chifanda, caros consumidores, nós, enquanto associação, tudo faremos para, junto do Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, perceber efetivamente o que se passou. Com a ajuda do Inadeque, porque já notificou os responsáveis do projeto de execução de Luka, Já aceitaram falar, não é? Porque eles não quiseram prestar uma declaração oficial à nossa equipa. Mas ainda assim, Adilson, eu tenho muita dúvida de que eles possam resolver essa questão, porque há compromissos muito fortes com particulares que aderiram ao projeto por força da vantagem financeira que tinham comparado aos antigos combatentes, e não estou a ver essa direção do projeto de execução de Luka desalojar alguns particulares questões que aí estão para poder dar caso a esses antigos combatentes. É importante, e aqui chama-se a atenção o Estado, enquanto pessoa de bem, no sentido de olhar para esses cidadãos que muito deram por esta pátria, melhorar as suas condições de vida. Exatamente. Eu apelo que se faz, e para terminar, uma vez que não houve cumprimento por parte daquele que recebeu tanto para entregar o imóvel, deve, por obrigação, por imperativo legal, fazer a devolução, e a devolução deve ser feita no dobro. Exatamente. Doutor Samuel, como disse no princípio, este não é um caso isolado. Eu, enquanto repórter deste programa também, em 2017, já fiz vários casos que envolvem o projeto com o São Luka em específico, e a garantia ou a promessa foi sempre essa. Não, vamos devolver o dinheiro, vamos devolver, e nunca devolvem. Estamos a falar de cidadãos que lutaram pela pátria, doaram-se, deram o seu sangue e suor e depois estão nessa situação. Adilson, eu gostaria também de chamar aqui, em acolação, o aspecto de que a minha primeira experiência, enquanto instrutor processual, teve o primeiro processo deste caso com o São Luka. Conhece bem, então, o consórcio comandante Lui e o projeto com o São Luka. E eu presenciei a entrega das residências à senhora. Mas é interessante saber que os agentes econômicos não podem procurar refúgio das suas irresponsabilidades e culpar o Estado. O Estado tem feito aquilo que pode e aquilo que deve, com bastante esforço, em sempre melhorar aquilo que tem sido os problemas e poder também saciar aquilo que são as necessidades da população. Mas os agentes econômicos não podem. E nós, enquanto representantes do Estado, para procurar valer aquilo que é o interesse e manter aquilo que é o bem-estar da população e destes veteranos, e que pela história e por não só por aquilo que fizeram, preocupa-nos, preocupa-nos porque sabe-se de como é a realidade das pessoas que combateram. Então, vamos procurar ter uma mediação e, por acaso, ver aquilo que são as razões necessárias e dar, então, aquilo que é a reparação do dano dos consumidores. Vamos só voltar a ouvir o que diz o consumidor. Eu acho melhor se eu continuo a fazer o pagamento aqui até quando eu conseguir uma casa. Diz, olha, não vai dar certo porque já não temos casa para dar. Muitas reclamações que nós temos. Mas isso não estava destinado aos antigos combatentes? Segundo ele, diz que a placa está escrita que é para os antigos combatentes. O senhor é antigo combatente. São antigo combatentes. Tem direito. Claro. E acha que há discriminação aqui? Acho que há discriminação, certo? Porque se formos entrar nesse projeto, não encontra nenhum dos antigos combatentes. A maioria, a parte que diriam nesse projeto, alguns já morreram. Doutor Samuel, como é que se pode ajudar esse e outros consumidores que estão na mesma situação? Mais uma vez, prova, nós vamos pelo menos aí cumprir com o princípio do contrato. Então, só para cumprir aquilo que são os procedimentos exigidos. Exatamente. Se de facto provar, então nós não teremos contemplações. Porque são situações que nós também sentimos. E um dos aspectos em que nós, instrutores, devemos ter, enquanto está a decorrer um processo, é mesmo a empatia. Pôr-se no lugar do consumidor. E é isso que os agentes econômicos devem também ter em conta. E não procurar sobre o refúgio. Exatamente. Deixar o Estado a continuar a fazer o que tem feito. O Executivo a continuar a fazer o que tem feito. E cada um cumprir o que são as suas responsabilidades. Agora, quem infringir o que a própria lei estabelece, também tem exceções a ser aplicadas. E nós, o INADEC, não teremos contemplação. Doutor, seja muito rápido, 40 segundos. Há consumidores que até já morreram. Não viram a casa e nem receberam o dinheiro. Não tiveram o dinheiro de volta. Edson Chifande, eu vou querer acompanhar de perto, enquanto associação, o desfecho desse processo. Eu quero acreditar que o INADEC há de fazer alguma coisa. Mas mais do que a promessa aqui, vamos aguardar que efetivamente, ao longo da semana, esse encontro ocorra e daí saiam soluções. Exatamente. Graças a Deus que o INADEC sempre tem cumprido aquilo que são as suas palavras. E não só, haver sempre ligação na teoria e a prática. E vamos continuar, vamos dar resposta a este caso. É isso que nós aguardamos, é isso que nós auguramos. Esperamos que, de facto, o caso deste e outros consumidores que estão na mesma situação seja, de facto, resolvido. O momento agora é para o nosso primeiro e único intervalo. Até já. Já estamos de volta para a segunda parte do programa que defende o consumidor e aumenta a cultura jurídica do cidadão. Mas lembre-se sempre, cidadão informado é consumidor respeitado. O prometido é devido. Por isso, nesta segunda parte do nosso programa, faremos uma análise sobre o serviço prestado pelos estabelecimentos de ensino particular. Diariamente, a nossa produção recebe denúncias de encarregados de educação, sobretudo devido à modalidade na cobrança de propinas. Em função da preocupação dos encarregados de educação, ouvimos o presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, António Pacavira, defende que o momento atual exige equilíbrio na relação entre as instituições e os encarregados de educação. Vamos ver. Dizer que as escolas, na verdade, reinventaram-se, muitas tornaram-se resilientes, porém, nem todas, mas são muitas que investiram bastante. Investiram em tecnologia, porque o ensino daqui para frente provavelmente será híbrido, ou seja, nós vamos ter aulas presenciais e aulas online. Está, inclusive, aprovado por lei o regime angola das aulas em IAD, que é a distância, e em aulas semipresencial, o regime semipresencial. O que é que nós estamos a praticar no regime semipresencial? São três vezes na semana o aluno está no colégio e duas vezes tem aulas online. Ou seja, tem presenciais e tem online. É preciso que as famílias também adaptem-se a esse contexto. Felizmente, grande parte das famílias adaptaram-se a esse contexto. Isso obrigou-nos a repensar a questão das propinas. Tivemos que reduzir, e aqui vou fazer uma pequena resenha, lembrando que no mês de junho nós fomos proibidos pelo Estado, por via de um decreto presencial, de continuar a dar esse tipo de assistência aos alunos. No entretanto, no mês de julho, no decreto presencial do mês de julho, do ano 2020, autorizou-nos que a partir de agosto pudéssemos negociar com os encarregados, não cobrar uma propina, mas cobrar um valor pelo serviço prestado. E nós prestámos esse serviço. Imagina que o colégio que tinha propinas de 50 mil, reduziram para 20 mil, para 25 mil, porque tratava-se apenas de aulas online. Pronto. Em outubro, começamos a regressar às aulas presenciais. E aqui coabitam dois regimes. Ou seja, a escola se tornou-se híbrida. Temos dois serviços, nomeadamente aulas online e aulas presenciais. É lógico que com dois serviços a estrutura de custos aumenta. E aquela propina, aquele valor que foi reduzido, ganha um reajuste. Infelizmente, por aí, 35% dos colégios não são filiados à ANEP. E não se filiam por uma questão estratégica. Exatamente para não estarem alinhados e não cumprirem com aquilo que é o preceito legal. O Diário da República, número 157, tem um decreto que é o 242. E ele é muito claro. As instituições que deram aulas, que ministraram aulas online, arrogam-se o direito de cobrar. É legítimo. Porém, as instituições que não trabalharam, que fecharam portas a partir de março de 2020, não devem cobrar nem sequer os 60% que foram permitidos por lei nos meses de abril, maio e junho. Nesse caso específico, se o encarregado de educação manifestar essa incapacidade do filho puder participar dessas aulas online, ainda assim é cobrado por este serviço? Não, não é cobrado. Ele não aderiu ao serviço. Se ele não aderiu ao serviço, obviamente que ele não vai pagar por este serviço. Infelizmente acontece isso. Não, digo, nos colégios que não são controlados pela NEP, isto vai acontecendo. Mas nós que temos denunciado. Nós mesmo a NEP, sempre que nos chegam algumas reclamações, tomamos logo essa situação e denunciamos. Exatamente. Toda a questão que se coloca também tem muito a ver com a modalidade na cobrança de propina. Já encarregados que dizem que a propina é cobrada de 1 a 15, eles pagam, não é nesse período, mas se não apresentam o bordero ou o comprovativo no dia 15 e apresentam num outro dia, a instituição de ensino aplica uma multa àquela encarregada de educação. Isso também está correto? Bem, assim, os colégios existem em Angola há 30 anos. E de lá para cá sempre foi cobrado a propina é pré-paga. O encarregado paga no período de 1 a 10 ou de 1 a 15. Por quê? Porque existem encargos a partir do dia 22. Há um calendário fiscal da AGT, que se não pagar no dia determinado, paga-se com uma multa que é o dobro. Imagina, se uma instituição tem que pagar impostos no dia 30 ou 31, impostos na ordem de 2 milhões de quanzas, se não pagar no dia 31, no dia 1 paga 4 milhões. Ok? Logo, a instituição tem que fazer um pré-pagamento. Os salários dos professores e de outros funcionários são pagos a partir do dia 22, 25 de cada mês. Até aí, acho que não há problemas. O que é que constitui problema? Se o pai paga e não leva o bordoró, não entrega o bordoró, há instituições, não todas, e não vamos generalizar, há instituições que pretendem aplicar penalizações. Está errado, está de todo errado. Se o pai já pagou, obviamente que a instituição até recebe do banco os tratos e ele pode picar. Há aí um erro por parte dos pais. Os pais não pedem para personalizar. Se o pai no banco pedir um descritivo, é tecnicamente assim que se diz em termos bancários, se ele pedir um descritivo, o documento que vem do banco vem com o nome do pai, ou o nome do aluno. Facilmente o colégio vai identificar. Como a maior parte dos pais não pede o descritivo, naturalmente que não vêm números no extrato. E pelo número não é possível identificar. Para o colégio, a propina não está paga. Até que o pai leve e comprove pelo bordoró. Então, nós apelamos aqui aos encarregados que têm dificuldades em levar pessoalmente, ou enviar por e-mail, ou pelo WhatsApp também, que muitas instituições até aceitam, que devem, na verdade, solicitar descritivos. Para que o colégio conceder a propina como paga. Mas aqui vai um apelo também aos colégios. Não devem penalizar sem abordar o encarregado. Primeiro há que confirmar, e há muitas vias de comunicação, muitas formas de comunicação, para poder certificar se o encarregado já cumpriu ou não cumpriu. Exatamente. Acabamos de ouvir, então, António Pacavira, o presidente da Associação Nacional do Ensino Particular. Doutor Assis, eu recebi uma mensagem de uma consumidora. Ela prefere o sigilo. E diz que o filho é do Complexo Escolar Luizandra Sanz. Penso que é esse o nome do colégio. E diz que as propinas são pagas de 1 a 30 de cada mês. E no dia 22, já estavam a colocar os alunos na rua. Por falta de pagamento. Ouvimos da explicação que deu António Pacavira. O que é que se pode tirar? A Dilson Chifuanda, caros consumidores, é com alguma tristeza que acompanhamos pronunciamentos desta natureza, sobretudo pessoas que esperávamos uma posição diferente. Pensamos que nessa altura não existe alguma sensibilidade por quem dirige os colégios privados no país. Mas António Pacavira, doutor Assis, defende maior equilíbrio entre as instituições e os encarregados de educação. eles reconhecem, pelo menos reconheceu que o momento não é dos melhores para todos e exige ou defende alguma flexibilidade entre as partes. Diz o Chifuanda, quando estamos a falar de equilíbrio, estamos a falar de quê? Que o consumidor tem que aceitar que a propina era 20 mil, passa 50 mil comandos. Que o consumidor tem que aceitar pagar a propina sem que tenha merecido o serviço. Que o consumidor tem a obrigação de pagar multa, 30% sobre o valor, quando a Lei de Defesa do Consumidor fala de 2%, que o consumidor tem aulas online sem qualidade, porque é preciso que se afira isso e precisamos ver junto do Ministério da Educação como é que as coisas ficam. Aqueles do estudo que temos feito enquanto Associação de Defesa dos Consumidores, percebemos desde logo que a qualidade de ensino que se pretende transmitir aos consumidores via online não se consegue perceber. Ou seja, os estudantes não têm tido um aproveitamento bom naquilo que tem sido a prestação de serviço. O problema, às vezes, e nós temos dito que quando o gestor da escola ou o representante de determinada associação também tem um colégio, certamente há de defender sempre os colégios. O problema está aí. O problema, mais do que isso, estamos a olhar para aqueles que têm alguma obrigação. Estou aqui a falar do mexer do ensino superior ou do mexer da educação no sentido de fiscalizar a ação dos colégios, porque não são fiscalizados. tudo o quanto foi dito aqui pelo doutor Pacavira e com todo o respeito que merece, carece de alguma análise profunda, porque parte das coisas que foram ditas é que não são verdadeiras. Os colégios prejudicam grandemente os consumidores. E numa fase como essa, em que muitos encarregados perderam o emprego, é preciso que haja, de facto, alguma flexibilidade. E a flexibilidade vai no sentido de permitir que as pessoas se organizem melhor para poder pagar propinas. A lei de defesa do consumidor fala de um aspecto importante no seu artigo 24º, que o consumidor inadimplente, ou seja, aquele que tem propinas por pagar, em momento nenhum, deve ser colocado fora da sala de aulas. Mas existem colégios e até universidades que estão no lá matrícula por falta de pagamento de propina. Isso é errado. É uma violação clara à lei de defesa do consumidor. Por isso, nós lançamos aqui o apelo e fazemos um desafio direto ao Ministério da Educação, à expensão do Ministério da Educação, no sentido de nos juntarmos a um, criamos uma comissão multissetorial, um grupo de trabalho, para verificarmos. Passamos colégio a colégio ou em cada área, verificamos aqueles colégios que têm cumprido, que são muitas reclamações e não há sensibilidade para essa questão. Os nossos filhos estão no colégio, os nossos irmãos estão nos colégios e temos essa dificuldade todos os dias. Será que tem de direito nos está a acompanhar essa situação? É preocupante. Por favor. Bom, doutor Samuel, é um assunto que tem estado na ordem do dia, não é propinas, não estamos a falar só a nível do ensino primário e secundário, mesmo no ensino superior também há esse problema. É, é. Infelizmente ainda existe aquela que eu até gostaria aqui ajudar, é a pessoa que usa-se muito as universidades, né? É bom chamar aqui a atenção que é mesmo as instituições de ensino superior, porque as instituições de ensino superior é onde vai albarcar as universidades, os institutos superiores, as academias, as escolas superiores. e é interessante aqui saber de que o consumidor, devedor, não pode ser ridicularizado, ser expulso. Isso é violação rigorosa da lei de defesa do consumidor. E existe um elemento fundamental, que é a lei de defesa do consumidor. É uma lei especial. É uma lei especial. E se existe uma lei especial naquilo que é hierarquia, o decreto e a lei. A lei fala mais alto que talvez até uma qualquer outra norma existente. O que é que está a faltar? O que está a faltar aqui é falta de deixar de lado o populismo, deixar de lado o populismo e tratar as coisas com seriedade. Nós, enquanto fiscalizadores do mercado de consumo, temos feito aquilo que é a nossa parte e aproveitamos aqui o ENSES a chamar a atenção a ANEP, a IESPA, o próprio MEA, todas aquelas associações ligadas a estas questões, o Ministério do Ensino Superior, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Educação, a levarmos isto como uma situação séria e procuramos encontrar uma solução todos juntos. Também aqui chamar a atenção a DIC, para podermos encontrar uma solução porque está preocupante a situação. Por exemplo, houve um decreto executivo conjunto que é o 290 barra 20 de 2 de julho que chamou a atenção sobre os 60%, mas depois veio um outro que é o 201 barra 20 de 9 de julho que suspendeu os pagamentos das propinas, mas infelizmente ainda tivemos instituições que por força daquilo que não sei de onde vem a força fizeram a aplicação a cobrança dos 60% mesmo sem ministrar as referidas aulas. E nós, o Inadeco, fizemos o quê? Muitas dessas instituições pegamos e transcendemos os processos junto ao tribunal. Doutor Samuel e doutor Assis, há uma outra consumidora que diz que disse a instituição que não tem capacidade para que o filho assistisse as aulas online e não estava em condições do filho participar das aulas online. Mas ainda assim a escola, o colégio, o cobrou. Doutor, o que é que está a faltar afinal de contas? É uma prática abusiva e nós aqui também aproveitamos já o incêndio de convidar a encarregada a poder procurar-nos a fim de darmos tratamento sobre esta situação. Porque é necessário nós, nesta altura, não termos contemplações para estas instituições de ensino que ainda aproveitam-se para procurar violar aquilo que são os direitos do próprio consumidor. Doutor Assis. Adilson Chifanda, mais do que qualquer outra situação, existem outros problemas de que seria bom e eu gostaria de ter ouvido o Doutor Pacavira falar da situação e o Ministério da Educação se calhar fazer um pronunciamento daquelas escolhas que aderiram a determinada orientação, os estudantes transitaram de classe mesmo sem ter tido aulas e foi permitido e outras instituições de ensino que não permitiram que os estudantes transitaram de classe. Olha, Doutor Assis, temos mais uma mensagem de um telespectador, é o Domingos Gunza, que diz que o filho só estudou até 16 de março e lhe está a ser cobrado o mês de março. Faz sentido? Adilson Chifanda, vou repetir o que já aqui disse. É importante que aqueles que tenham alguma responsabilidade no tratamento dessas matérias façam algum pronunciamento. Mas quem é que deve se pronunciar? Quem é que deve, afinal de contas, pôr ordem nessa situação? Vamos chamar aqui o Ministério da Educação, a direção de inspeção do Ministério da Educação, se for a nível de Luanda, a direção provincial de Luanda, convidar o Inadeca enquanto representante do Estado na relação de consumo para ajudar a delimir essa situação, se não encontramos outros meios de resolução. Porque as pessoas não podem ser prejudicadas na sua esfera jurídica. A lei defende os interesses econômicos do consumidor. Se não se colocar um cobra a este tipo de comportamento, sobretudo aquilo que tem sido a ação da ANEP, porque a ANEP acaba por defender os colégios que estão assim associados. Não olha para a questão do consumidor. Estão unicamente a olhar para o lucro. Não estão preocupados se as pessoas o que é que vão fazer para conseguir pagar a propina. Hoje, mais do que nunca, os consumidores estão com dificuldades financeiras. doutora, 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 muito rápido, o que é que o INADEC pode fazer num caso como este? São muitos consumidores a mandar mensagem, a ligar, não podemos ler todas as mensagens, mas o que é que o INADEC pode fazer de facto? Ponto, nós o INADEC sempre estamos alerta, estamos atentos com a situação e procuramos sempre encontrar soluções. Não é por acaso que só durante esta situação nós já transcendemos mais de cinco processos junto ao tribunal relativamente aos agentes econômicos que tratam relativamente ao ensino para procuramos encontrar uma solução e não só. Também já tivemos a atitude de suspensão temporária das atividades relativamente a esta questão. Doutor Domingos, existem situações em que nós o INADEC tivemos já sobre a atuação fruto daquilo que são as reclamações e as denúncias. É só acompanhar aquilo que tem sido o relatório que o INADEC faz passar, daquilo que tem sido as atividades. Mas esses casos são recorrentes? São recorrentes. Na realidade são recorrentes. Por isso que nós o INADEC não cruzamos os braços, continuamos com aquilo que são as nossas ações e aproveitamos aqui o incêndio. Fruto da crescente, por isso que também sozinho não vamos a lado nenhum. E aliás, o artigo 32º da Lei de Defesa do Consumidor chama a atenção das associações para juntarem-se ao INADEC e fruto daquilo que são as reclamações e denúncias que as associações recebem. Por isso que também muito, muito, há pouquinho chamei aqui a atenção ao MEA, ao IESPA, o Ministério do Ensino Superior, todas as associações e instituições ligadas ao ensino e à educação, a fim de podermos cruzarmos os braços e encontrarmos uma solução. Não, só para lembrar o doutor Samuel e disse aqui, felizmente hoje disse, que suspendeu-se a atividade. Significa dizer que do ponto de vista administrativo, sem que os tribunais trabalhem, é possível, sim, tomar-se algumas medidas nos termos do artigo 35 da Lei de Defesa do Consumidor, o número 1, acho que a linha B, que são obrigações de quem tem alguma autoridade para fazer alguma coisa. O que precisamos, doutor Samuel, e nós estamos aqui sempre para dar dicas ao INADEC, enquanto o parceiro na relação do consumo, no sentido de agirmos já. Há situações que vamos esperar que o tribunal decida, sim. Há situações que merecem a nossa atenção. Urgente, nós vamos já agir. A lei permite isso, não é nada fora da lei. Doutor Domingos, não esqueça que existe diferença entre administrar e julgar. E nós, o INADEC, vamos fazer até onde a própria Lei de Defesa do Consumidor esclarece no próprio artigo 26 e mais, doutor Domingos, 25º, doutor, 26º, veja as suas atribuições enquanto autoridade administrativa do Estado. Sobre as atribuições, doutor, é difícil ensinar um padre a rezar, mas sobre as atribuições, nós conhecemos muito bem, mas é interessante saber que a DIC tem que perceber que o 26º são as sanções. Há situações que aí estão das sanções. Doutor Domingos, há sanções. Há algumas que acabam ao tribunal. Há outras que são sanções administrativas, doutor. Mas precisamos explicar lá para casa que, e vamos pedir aos consumidores que reparem, revisitem a Lei de Defesa do Consumidor, que é uma lei que está à disposição de muita gente. Reparem o artigo 35º. Não precisamos de ser estudantes de direito ou juristas para perceber melhor isso. É só importante olhar para aquilo e aplicar. Aquilo que é possível e a lei permite que o INADEC, enquanto o órgão do Estado faz, o INADEC faz. Aquilo que pode se transferir e dá o processo, dá a entrada ao tribunal, então o tribunal resolve. É só isso que queria que lá em casa perceberem. Infelizmente, doutor Assis, já não temos tempo. Sim, claro, vamos aqui aproveitar. Infelizmente, doutor Assis, às vezes esquece-se para que haja a aplicabilidade de uma norma, é necessário um elemento fundamental que é a interpretação. E nos elementos da interpretação, são situações básicas, doutor Assis. Nos elementos da interpretação, não é apenas aquilo que é textual, mas também existe o elemento racional, histórico, existem vários elementos que nós o INADEC, enquanto aquele que vai aplicar, deve ter a noção, porque há a interpretação que eu enquanto... Como é que, para alguns é possível suspender a atividade e para outros não. Não são usar dois pesos e duas medidas. Se a infração é a mesma, é importante que se aplique a mesma medida para a mesma infração. Doutor, este é um entendimento real. a mesma infração, medidas de dois pesos e duas medidas. Dessa forma, o Estado não vai ajudar os consumidores. O Estado não vai ajudar mas a DIC pode ajudar. Nessa altura, muitos consumidores estão a ver o doutor Assis. Onde é que podem encontrar a DIC? A DIC, como já dissemos aqui, a DIC tem o seu escritório junto ao Mundo Verde, no edifício onde está situado o Banco BIC. No primeiro andar estamos lá. Podem procurar a DIC. De segunda a sexta, das oito às dezesseis. Terão ajuda. Ajuda disponível. A DIC está sempre disponível para isso. De certeza que o INADEC, como instituição do Estado que defende os interesses do consumidor, também está disponível sempre para prestar o devido auxílio. Nós estamos sempre pronto e também para ajudar as associações, para qualquer esclarecimento, estamos aqui de modo gratuito. Vamos sempre continuar a ajudar as associações a perceberem melhor e principalmente a interpretação daquilo que é a própria Lei de Defesa do Consumidor e procurar transmitir às associações os consumidores que, de facto, para que haja a interpretação da lei não é necessário apenas que seja o elemento escrito ou o elemento literal. Mas sim, também existe aquele elemento racional em que aquilo que vai poder aplicar fazer o balancear da situação e mais aplicar outros princípios ladeados pelo que estamos aqui da racionalidade da própria proporcionalidade para podermos aplicar a Lei de Defesa do Consumidor. Por isso que nós o INADEC temos a liberdade de escolher de qual deve ser a sanção a ser aplicada e aqueles que, de facto, continuam a violar os direitos do consumidor aí nós também temos a medida pesada. Muito obrigado, doutor Assis. As opiniões são divergentes mas o objetivo é o único defender o consumidor. Chegamos ao fim de mais um programa Defesa do Consumidor. Contamos com a sua contribuição, conte-nos a sua história ou mande a sua reclamação para o nosso correio eletrónico defesadoconsumidor arroba tvzimbo.com e também na nossa página do Facebook Informação TV Zimbo. Já sabe, o nosso objetivo é mediar conflito de consumo e aumentar a cultura jurídica dos cidadãos e poder dizer cidadão bem informado é consumidor respeitado. Boa noite.